Salve galera, aqui é o Chico de mais um vídeo, mais uma vez trazendo um Hades, hoje vamos jogar com arco e flecha porque ele está pedindo para ser utilizado e eu vou aproveitar e usar uma nova relíquia que eu consegui aqui, lembrança, que é cause death dano a inimigos distantes, então bora upar isso daqui, parece legal nessa arma aqui especificamente, eu queria usar essa arma aqui, mas ela não está faminta pelo jeito né? Que maneiro isso daqui, é uma fucking metralhadora, beleza, os Olimpianos estão um pouco embrasados nos poderes deles, oh Atena, eu gosto de Atena O ataque é mais forte, pode refletir, seu ataque é mais forte, pode refletir, seu tiro é por causa dos inimigos numa área pequena, pode refletir O quão distante é a distante, será? Para causar mais dano a inimigos distantes É bem distante, porque um ali levou 70, o outro levou 77 50, 75 É, tem que ser bem distante aparentemente para dar o dano Bônus Ufa, sempre que eu não encontro com o Ares, agora eu encontro com ele Acho que os upgrades deles são bem legais até Ele tem presente para dar para ele, olha Ele é violentão Seu ataque infringe condenação Ah, veja seu explosão de dano Seu chamate torna uma fenda de lâminas por 1.2 segundos Vórter, o cortante de metal causando dano a uma área rapidamente, invulnerável a dano Depois do desafio a morte cause mais dano no encontro atual Que merda é isso daqui? Então entre esse e esse Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aham, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aham, vamos lá, vamos lá Hum, como é Grae? Eu vou lá falar com o Khaosso, eu vou lá com o Khaosso Eu gosto de falar com o Khaosso, ele é gente boa Você não pode coletar dinheiro Depois seu ataque social causa mais dano Seu arranque tem menos alcance Depois qualquer coisa que encontrar Vale 71% a mais Eu estou com o dash cansado Olha que horrível O dash cansado São 5 encontros? 3 Cura 31 de HP Seu tiro causa mais dano Seu ataque causa mais dano Ai que nem se fosse o dash curtinho Ainda é que eu estou com uma arma ranged Ainda é que eu estou com o dash Fala Poseidon O Poseidon tem cara de ser o tio maconheiro Aqui nesse jogo Seu tiro causa dano em área e empurro O chamado faz você avançar contra inimigos Não quero isso Ganhe quantia aleatória de dinheiros O tempo todo É o dano em área para ajudar Eu acho Eu acho que estou com a sensação Eu estou com a sensação Eu estou com a sensação Eu estou com a sensação Vale Segura o ataque social para até 250% de dano base, mas o alcance é reduzido. Seu disparo perfeito e a mensagem de executar causa 150% de dano e seu ataque atinge até 3.000, custando 15% de dano base em cada um. Gostei. Será que eu gostei? Espera aí, vai reduzir o dano normal? Eu vou enfrentar a Megaira agora? 103 de dinheiros. Gosto. 10-15 horas já usou. Eu acho que eu acho que tienes que jogar bastante. Como é que você se encontrar, é o caso. Anastas são lenta. 7-18 horas. 9 horas. 7 horas. Comentem a Varã. Edito. 6 horas. É um pouco mais. Por que eu tiro aqui o coxete? Dá um dano mandarinário em área, na moral. Achei bom e interessante. Está natos? Estão ainda novos, eu vejo. Você está estupendo. E você vai me levar em um monte de problemas antes de tudo ser falado. Todos vocês estão preparados para a vida. Todos, excluindo-me, eu espero. A dor. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Ah, eu acredito que não é que está para dar pouco para o Tanatos. O meu namoradinho duvidou usar a Grills. Chambers é bom para comer. Ah, é um TIE. Estou ainda correndo de você, eu vejo. Como isso está funcionando para você até agora? Estou procurando minha mãe. Você ainda vive em casa com a sua. Você não sabe o que é. A Mãe Nix era como uma mãe para você também. E é assim que você trabalhou. Ela é a mãe do Tanatos e da Nemesis. Será que tem Nemesis aqui nesse jogo? Não preciso... Um, tu não me dá para comer! O ricochete Olha, eu tô pobre, né? Pra encontrar com o Caronte Vamos ver o que vai ter de bom aqui 150 de dinheiro Olha lá, eu queria isso daqui, cara Já tô pobre Tchau Isso, aí é nova Não é o meu jeito, né? De sífone Ah, é a mais putinha da vida Eu já encontrei ela Pelo jeito, então Ai, tem mais dinheiro pro mapa inteiro Não é o meu jeito Não tem mais dor Não tem mais dor Não tem mais dor Ai armadilha do caralho Ai armadilha invisível do caralho Mano, essa armadilha tá foda, essa armadilha escondida do caralho Mano, eu tô ficando louco já Ela nem clicou, mas eu apanhei mais essa armadilha do que pra ela, essa porra Ela nem clicou, fraca, fracíssima Ganhei tártaro, ganhei, ah, não, ganhei alguma coisa Sangue titânico, é o nome do que eu ganhei Ai eu apanhei muito pra armadilha, cara, credo Eu vou manter isso daqui, que é legal de usar Eu tô full life já, então, pô, Deus Receba um item aleatório do posto do caronte Ganhei vítimas do movimento Eu quero um item do caronte Alma do centauro Como que eu vejo o que que eu tô usando E eu vou usar Esse aqui que é baratinho, eu ganhei muito movimento de speed Ah, eu vou parar minha vida Minha vida aumentou pra caralho do nada Como que eu vejo o que que é aquela alma do centauro Eu quero um diamante Diamonds As fodelo As fodelo As fodelo, igual ele fala Caralho, quanto bicho Vamos lá Somos atar Como que, cuidadamentos As fod bible Varra Estran Fazelo As fodelo High Somos Logo Cosmo As data As Na Peu ем Over there. Talvez eu devia escolher, às vezes, o dinheiro do que o Buff, mas é muito legal ter Bensom. Segura o tiro para atirar rápido. Você pode arrancar mais as seguidas. Eu quero esse aqui. Três vezes. O curso está traçado. Por HP você ganha mais dano e eu causo mais dano em armadura. Eu não quero nada disso. Eu quero juntar para o Caronte. Será que eu levei um de dano para essa porra? O Ares pica. Eu gosto do Ares. Ele gosta da carta em piscina de dano. Eu gosto de dar dano. Estão preparados para mim, Ben? Estão preparados para você. O arranque criou uma fenda de lames no ponto de partida e após sofrer dano e infringe a condenação, depois de dar de famosa causa mais dano no encontro atual. Não é a melhor coisa do mundo, mas é o melhor dos três que estavam ali. Não achei nenhum dos três bons que estavam ali. Ok. More coming, Ben? Não é o melhor desse bom dia, né? Não é o melhor desse bom dia, né? Já é o boss? Não. É o post do Karont agora. É, eu estou com pouco dinheiro. Eu tenho 9 de dinheiro para conseguir invocar um... Invocar... Ah, não. Não falta não. Estou com 200 e poucos. Nice. Vamos dar um Poseidon aí. Agora, Little Hades, você deve saber agora que eu tenho outros irmãos aqui, não é? Por exemplo, Ares vem à mente. O gole da guerra. Algumas guerras brancas foram levadas no mar. Oh, louco do nada. Vai fundir as habilidades? Seu tiro de enxurrada se torna um pulso que causa dano em inimigos à sua volta. Nossa. Oh, maneiro. Suas bênçãos com efeitos de empurrão causam mais dano em seus chefes. Seu ataque especial são mais fortes. Eu quero isso aqui. É muito maneiro. Maldição do afogamento. Ah, boa conversa, sua filha da Buda. Boa conversa, Corninho Manso. Ah, tá diferente a Hydra? Ah, o tiro é um pulso que fica em mim mesmo. É, para ele não é bom não, né? Para ele não, para o arco e flecha no caso. Como assim? Ah, ele não é bom não. Outro. Há um pulso que foi um pulso que está com muita dificilidade. Um pulso para a Thursday, vai dar uma opção que temlanca pra vídeo pra lá. Vamos lá, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Boa, isso não é bom. Meio que é um modo fácil o Arp Flash, né, pra botar esse boss aqui. Olha. É bem fácil matar ela. É um Diamond, agora eu posso liberar um item que tinha maneiro lá na loja, vou liberar depois que acabar essa run aqui. É, eu poderia vender esse daqui porque... Eu não vou usar isso, cara. É por melee, tá ligado? Eu fiquei rico com isso também. Vamos ver, quando eu encontrar o posto do Caronte eu vou usar. É melee, sabe? Seria muito bom eu usar isso com a loja, a espada, qualquer arma que é de perto, sabe? Eu perdi só a forma empada, então eu não perdi o tiro de água do Poseidon, achei que eu ia perder. O que é que eu vou fazer? Seu disparo perfeito é mais fácil de acertar. Seu ataque atira 3 tiros em leque. Seu ataque causa 300 de dano contra inimigos distantes. 3 tiros em leque. Vai combar com a passiva do item que eu estou usando, né? Da lembrança que eu estou usando. O 3 tiros em leque é maneiro também, porque eu já usei ele antes, o 3 tiros em leque. Lembrança que eu vou usar. Ah. Não vou usar isso, Abby. Amadeira do caralho, invisível do caralho, velho. Amadeira invisível, cornavalo. Estou bem rico, né? O pulso do caralho vai ser interessante aqui. Por que não gostam dos buffs da Afrodite? O dozeus eu curto, hein? Vamos arrancar logo ao ser atingido o raio celeste atingido, sendo ele atingido por um raio. Porra, só veio o buff estranho, mano. Tão de raio. Power of Olympus. Causa mais dano quando esmaga no micro-obstaco, seu deus divino carrega mais rápido quando os seus ataques são mais fortes nos primeiros segundos de um encontro... pode ser isso! Ai porra! Ai porra! Para porra! E ele falou que não ficou bravo, se ele ficasse bravo fodeu! Vamos jogar a pele, metade de jogar a pele já para ir embora! Não teste minha paciência! Poderes com efeitos de lâmina causam dano em uma área maior, o ataque especial causa mais dano... Eu quero isso aqui! Ficou vermelhinho! Não achei tão legal assim os poderes do Ares, mas vamos continuar pegando ele! Ele vem sozinho, sabe o Zurigão aqui? O Astério? Ares! 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 PEDERHOPWAII AРЕUPWAII Ai, ele segue pra caralho Ai, ele segue pra caralho É, chifrou de só um sozinho fica mais fácil pra mim, né? Ah, puta Ele desistiu? É, eu poderia derrotar ele Ou durar Tá bom então Não curtir a build com o Ares Talvez uma skill mais midi fosse boa Tá bom Elimia essa porra dessa carruagenzinha? O cara fala um miau Vamos ver quem que eu vou encontrar aqui Quem que será o Aquiles? Menos aguerrido? Os nomes estão lá para ser esquecidos, estrangeiro Você não deveria estar aqui Espero que os fates favorem a sua viagem Mas apenas por causa que eles não Aqui, por que você não toma isso? Vai me dar um item? Recarrega o meu desafio à morte Eu não morri ainda, morri? Obrigado por isso É sobre você Humilde, hein? Patroculo Me perdoe, não cabe em falar muito sobre ele agora Patroculo Humilde você, hein, meu princesa? Eu estou rico, bora para o Caronte Vale a pena vender aquele item Ah, e a Tenin e a Pelona? Bora Sua habilidade pode refletir também Deixar os inimigos expostos A pasta fedora não se reflete Ah, eu queria o Death que reflete, velho Outra boss fight? Vou ter que enfrentar os dois juntos de novo? Ah, o Minotauro estava meado, hein? Eu odeio o Teseu Pau no cu do Teseu O Minotauro deve estar com minha vida já Que eu ralfei ele na faixa anterior Ah, ele está meio ameado Um dos antes Atos Um dos antes Atos Deixar os inimigos Siga Atos Atos Um dos antes Tchau, tchau. Filho da puta. Vou morrer pra caralho. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Ah, velho. Eu apanhei muito uma hora ali. Eu não entendi o que aconteceu que eu apanhei tanto. Acho que eu pisei na trap da Artemis ali, nas bombas da Artemis. Ah, que bad. Não fui tão longe. Da última vez eu fui. Ele é um traste mesmo. Aquele escudo dele é um carado, viu? Eu já dei presente pro... Pro Aquiles, já. Achilles, você sempre usou preencher para os deuses? Fazer oferências para eles e assim, quando você estava vivo? Preencheria principalmente para minha mãe, lad. Eu sempre tive minhas dúvidas que os deuses estavam ouvindo. Que eles puderam ouvir. Mas eu suponho que se você fizer oferência, eles podem ser seu cliente. Só para o momento, enfim. Eu quero dar presente pra alguém que eu não tenha dado presente ainda. É, dois diamantes. Uh, evoluiu o negócio. Uh, olha quanta coisa eu vi no diamante, cara. Eu quero mais diamantes. Como que eu consigo mais diamantes? Filho da puta! Eu queria dar um presente pra vocês, mas eu não consigo. Eu tenho um sobrando, mas eu não consigo dar pra vocês. Filho da puta! Eu queria diamantes. Não vale a pena isso aqui, 50 por isso? Eu nem sei como é que usa o sangue titânico. Armas infernais. Tá, e é isso, né? O próximo arma que eu vou usar é o escudo. Eu queria muito usar esse daqui, mas eu vou usar sempre a que estiver sendo aproveitada com sede de negócio, né? Mas rapaziada, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!